Música Fala galera aqui da Falando, é o Paulo do BDGames, sejam muito bem vindos a mais um vídeo Hoje estamos aqui em Fortnite Battle Pass para jogar com o Johnny Jones Bom, o Indiana Jones chegou, eu já tenho quase tudo dele, porque preciso ainda de um pote, de carregamento, de spray dele Bom galera, mas hoje esse vídeo aqui é para jogar com o cara, entendeu? Jogar com o Indiana Jones, por quê? Porque... sim, né? Então vamos lá, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e vamos para a partida Então gente, já estou aqui no ônibus já E bom, como nós é o Indiana Jones, bora cair aqui Espero que não caia um milhão de carros Tem a porta nova E a porta nova? Todo mundo quer pegar o tomate que não vale nada, eu acho que não vale nada Né? Ou fazer a missão do Indiana Jones Mas a missão do Indiana Jones nem é abrir aquela bosta daquela porta É você achar outra porta que tem dentro daquela porta Para você concluir a missão Eu já fiz essa missão E o David me ajudou porque eu não sabia Não sabia, eu achei que era abrir aquela porta ali Tem um bicho na minha tela Ah, meu Deus Ok, voou Beleza, então Eu achei que era abrir aquela porta ali Mas estava tudo errado Sistema Na minha cabeça E tem um peixe aqui Um peixe fora da porta Vai ter que morrer, né, meu amigo? Errei o tiro Agora já era O DR está me chamando Faz o lugar Mas não vai dar não Ô, bosta O que eu construí, velho? Estou muito ruim de mira O cara desce o aqui É, matou o peixe, amigo Bom, então Sendo que aquele da matou o peixe Ele deve saber O que eu vou fazer Ah, merda Vou morrer Morri pro meu irmão gêmeo Ok A minha missão nesse vídeo É pelo menos Matar dois caras Cuidado Se eu não conseguir Eu irei ter que escolher Meu save Nunca Estou brincando Nunca 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 Se eu não conseguir Eu não sei o que eu faço Eu vou ter que Eu não sei Eu vou ter que matar Mulher dos doces Na dificuldade Especial É Se eu não conseguir Matar dois caras Se eu conseguir Matar dois caras Eu não vou ter que fazer isso Graças a Deus Por favor Eu mato Doi cara Matar dois bot Não conta Tá, tem que ser Os cara Player Player Tipo assim Não pro play Tipo Os botzinhos Vale Tem que ser Tipo aqui Cara Espero que não seja Mas em todo lugar Que eu caio Tem um verme Caindo aqui também Tem que sempre Ter um verme Caindo aqui comigo Caindo no mesmo lugar Que eu Não é? Ha 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 Que engraçado Agora eu quebro Essa parte Daqui E dessa vez Eu irei jogar Com o centro No olho Vou deixar essa Olho Só que eu quero Ganhar XP Também Deixa eu abrir Esses negocinho Já pego o coco Já manda pra dentro Manda Mandei pra dentro Opa Como você tá Ganhei só Dei de chuva Ganhei Mas melhor do que nada Né? Gente Esse cara aqui é um bot Viu? Não vai contar Eu tenho matado ele Ele é um bot E apareceu uma voz Aí pra vocês Não sei qual voz Que era Eu tava falando que Que Era eu Era eu Mas era assim Eu menti Na verdade A minha cabeça Fez eu mentir Porque Eu não estou Eu não tava falando Com a partida No fundo Eu estava falando Jogando Mas eu falei Que tava passando A partida Mas não tava não Foi o outro eu De outra realidade Que falou isso Que não fui eu Bom gente Preciso matar Eu só tenho Que matar Boa capeta Matei Nossa Só matei Matei o player Viu gente Isso aqui era um player Né? Considere como player Né? Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Isso aqui Se vocês não considerarem Como player Eu não sei Que que é um player Pra vocês Não Nos nobres Nos nobrezeiras Não sei o que que é Player Tá Tuz Tuz Não Tuz É Então Vamos ir lá pra safe Então já chegamos Aqui na safe Gente No vídeo Tá passando Uma musiquinha de fundo Pra não ficar Tão sem graça Entendeu? É Eu vou colocar Uma musiquinha de fundo Pra não ficar Sem graça Sem graça Sem graça Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado Da musiquinha de fundo Aí Não vai ficar sem graça Não Eu espero Espero que eu fique sem graça Se eu vim pra cá Pega aqui Pega mais Pega mais Eu vou tentar colocar musiquinha de fundo baixa Porque senão vocês não vão conseguir me ouvir Então Mas aí fica meio complicado Porque vocês têm que me ouvir Pra entender Opa Que NPC é que tá aqui Eu não lembro de ter NPC é que não Eu vou dar uma olhada Quem que é Opa Opa Agora Ih Já peguei Já peguei Eu não peguei Esse NPC Agora eu já peguei Esse NPC Que eu vei Ah Dá nível 29 Nível 29 Não NPC 29 Né pantera Bom Agora eu só vou voltar com o corte Quando eu achar um cara Entendeu Um cara Por aí Então Já deixa eu limpar meu Chapele Nossa Não sei porque eu fiz isso Mas tá bom Não gente Acabei de achar um cara aqui Vamos ver se o desafio vai ser completado Vamos Vamos Ah mas é bot Velho Na moral Uh tem outro ali na frente Talvez Agora pode ser o desafio completado Gente Esse aqui era bot Vamos ver se aquele lá era bot Se ele não for bot Dá certo E o cara fugiu Ou ele tá aqui em cima Mas eu não vou arriscar Vou arriscar Por aqui Ou sei lá Deve ser bot também Esse fosse um player Ele ia arriscar na hora Ai meu deus Que susto desse cara aqui Nossa Que susto desse bot ali Meu deus Eu olhei ali Aí eu vi o pezinho dele Pois eu olhei Meu deus do céu Ok Tem cara pra lá Quero concluir meu desafio Até agora Eu matei só um player Eu tenho que matar dois players Senão eu vou ter que enfrentar Minha do bolo Que é um capetinha De modo especialista E vai ter que ser em vídeo Né Hum Então esse vídeo aqui É um desafio Junto jogando Com a skin de Ana É É isso aí Então gente Eu acho que os caras Tá por aqui Opa Eles tão aqui pelo visto Vou roubar aqui Nossa Era outro bot Será Acho que era outro bot Só tem bot Nessa parte Não tem mais Gente Eu acho que eu tô passando Não é possível Eu não paro Tossi Bom Eu já tô com 999 madeiras 999 tijolitos Tô com muita coisa Tô Vou quebrar isso aqui Não sei porquê Mas eu vou Tem aqui pra frente Mais um Tive um cara Opa Ah é outro bot Não me diga Mas só Eu sou merda Tá doidão Vamos vai Mais outro bot De novo Já tô cansado Já agora Já tô cansado De vir só bot Quero que venha Mais 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 bot E pelo visto Aqui tem um Um cara Que bote Não anda em lobo Eu acho O meu cara Não, não Você tá brincando O cara Olha lá Ele achou A minha hora Eu um deles Vai ficar com pouca vida Desafio Completado Gente Se não fosse aquele lá Era esse Que tava Era esse Que era o player Não é possível Se não for Eu não sei mais O que que é o player Não vou ter que enfrentar A mulher dos dois Na dificuldade especial Olha que beleza Gente Matei dois Caras aqui Nice Né bro Tava só esperando Eles dar mais Matei mais um Meu Deus Calma Véi Véi Isso aqui Tá nice Tá muito Viu Tá muito nice Tomata Muita gente E agora Já pode saber Que foi player Corre Devalinho Essa se não tiver contato Como player Eu não sei Um daqueles quatro Ali Não Um daqueles três Ali Com certeza Era player Né Não é possível É 25 Se não for player Eu não sei mais o que Eris Ó Se eu conseguir matar Esse Talvez Ele é player Aí conta Né Pra vocês Sua safada Eu sei Vocês gostam de roubar Né Sua safada Morreu mais um Aqui Era bot Mais uma vez Outro bot Nossa Como que Minha missão É De hora De hora Eu vou beber Chudão Não vale a pena Vou comer Aqui Esse Já foi Sem Já Tem Buva Ingerida Ok Então Vamos Pra cá Ok Gente Tem que Era pra lá Pelo que Parece Meu Deus Gente Essa Game Tá muito Boa Mãe Já Matei Nove Nove Tá Faltando Quatro Quatro Três Tirando Eu Né É Tá Faltando Três Pessoas Pra Me Matar Se eu Consegui Matar Se eu Ganhar Essa Partida Eu Vou Tenho Que Frentar A Horta No No Modo Especialista Se eu Não Ganhar Essa Partida Eu Tenho Que Enfrentar A Florzinha No Modo Especialista É Eu Tenho Que Ganhar Essa Partida Se eu Não Ganhar Essa Partida Ai Ai Eu Vou Passar Raiva Eu Quero Fazer Isso Só Pra Me Gravar Vídeo Pra Vídeo É É Bot Também É Bot Também É Dois Bot Brigando Matei Um Bot Não Acho Que Não Acho que não é Doibot Não Gente Ou Talvez É um Iniciante O Bot Tá Mais Inteligente Nessa Merda Aqui Que Jeito Falta Nem Mais Mais Com Vivo Aqui Pra Ficar Forte Já Bebe Isso Aqui Agora Torçam Por Mim Galera Eu Não Quero Enfrentar Por Carida Flor Zinho Torçam Por Mim Torçam Por Mim Ainda Vou Ganhar Com a Coroa E Se Eu Ganhar Pode Contar Que O Janice On Da Muita Sorte É Raro De Eu Ganhar Uma Partida Com a Coroa Ainda É Bem Difícil A Laila Achei Achei Ele E Um Bote Meu Deus Essa Partida Cheio De Bote É Um Bote Eu Ganhei Aí Eu Morro O Bote Tá Ligado Meu Deus Isso Não Vai Acontecer Isso Não Vai Acontecer A Merda Eu Vou Morrer Pra Ele Não Gente Eu Vou Ter Que Fleta A Horta Vem Com Nói Vem Com Indiana Jones Gente Da Sorte Da Sorte Vamos Voltar Pro Logo Então Gente Tamo Aqui Conseguimos Bote Salva Vidas Aqui Bote De Emergência Esse Bote Resistente Aguenta Até Uma Queda Da Montanha Parte Do Conjunto Indiana Jones Bom Gente Eu Consegui Esse Bote Esse Foi O Vídeo Espero Que Vocês Tenham Gostado Muito Like Vale Like 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 Por Favor Dá Like Beleza Então Foi Difícil De Editar Esse Vídeo Eu Acho Que Vai Ser Difícil Então Obrigado Por Seu Like